NANI?! Vamos lá! Vamos deixar rolar então a história E assim que começar o gameplay Eu retorno E ver como vai desenrolar essa história Que está bem interessante Vamos que vamos então! Na realidade, uma tentativa da G-Corporação De tirar uma de seus próprios E o cara que eles tiverem Vem vindo para a venha O nome do perdido foi Kazuya Mishima Depois de desistir os partidos Sem tanto de limpar suas mãos Mishima começou a manipular G-Corporação do sombra A Sirius Marksman? A Sirius Marksman? A Sirius Marksman? Says here they're based in Italy A society of exorcists Who've historically held influence throughout Europe What are you planning this time? A Sirius Marksman A Sirius Marksman Says here they're based in Italy A society of exorcists Who've historically held influence throughout Europe A society of exorcists A society of exorcists A society of exorcists A society of exorcists Não tem o que não A society of exorcists A society of exorcist A society of exorcists A society of exorcists O que é isso? É claro que isso. É claro que isso. É claro que isso. É isso aí que eu vou matar! Não venha! Não entendiamo metterci al servizio dei capricchi di qualche corporazione. Bom, parece que vai rolar uma batalha agora, a luta. Ó o detalhe visual do jogo, tá legal demais, né, galera? Vamos jogar com o Higashi contra o Claudio, esse personagem é novo, né? Então, o que eu lembro, não estava nos outros Tekens, né? Bem legal, o cara parece que é um exorcista, né? O Higashi veio chamar ele para trabalhar para ele, algo assim. Vai tentar pegar o Kazuya, né? Ou o Jin, enfim, acho que é essa a ideia. Vamos lá, o cara é bom dos paranoia aqui, hein? Dá porrada legal, não é o Edgordo, mas é bom dos paranoia. Tem esse golpe apelão, que é tipo uma magia à distância. O jogo não tem muita velocidade, né? Então, depende do personagem, mas o Higashi ele é mais lento. Aí quando dá esse golpe para desviar, é meio complicado. Bom, abrir o Rage aqui do Claudio, fica ligado para não levar... Opa! Rapaz, meteu uma sequência de combos aqui sinistra agora, hein? Beleza, consegui bloquear. Vamos lá, hein? Deixei os frames ligados, deixei a continuação do vídeo anterior. Então, está lá nos 4K 60 frames, vamos rodando na versão de PC, no Ultra, com todas as configurações, filtros no máximo. Para ver como é que enrolava. Ele está rolando muito bem lá em cima, só que tem frames cravados aqui na máquina. Então, isso que importa. Olha só. Cachou o Rage, cara. Dei mole no finalzinho. Perdi. Cara, deu golpe na hora, cara. Vamos tentar de novo, hein? O jogo está começando a ficar um pouquinho mais difícil do que estava no início. A gente está começando a perder. Isso é bom, isso é bom. Vamos lá. Agora já dei, fiquei esperto, né? Já dei aquela desviada para o Felipe que vinha para cima, né? Agora ele tem esse golpe. Vai no meu tempo, ó, assim. Dois golpes apelões, né, cara? Olha só magia à distância. Um personagem que tem muito forte, né? Com técnicas de punho, né? De soco. E vou tentar aqui. Quase me derrotando mais uma vez. Esquivei já legal, boa. Beleza, encaixou o golpe. Encaixou mais uma, hein? Já era. Agora abriu aquele modo Rage, né? A gente vai vir para cima com força, tem que derrotar ele. Cara, ele tem esse combo, velho. Olha lá, só tira muito da minha barra de vital. Vamos ficar mais ligados. Difícil de encaixar golpes nele, né? Um cara que defende muito bem. Até que é tudo uma arte, cara. Você tem que não só saber dar uns combos, mas saber defender. Por exemplo, eu já era. Cara, o cara encaixou o Rage dele direitinho em mim. Velho, eu não sei como faz para desviar o que vai isso aí, velho. Tal, tá quase a mesma coisa, tava, né? Complicou de novo. Agora é minha vez, meu filho. Segura o meu, rapaz. Boa, Batola. Bem na hora certa. Show de bola, hein? Derrotamos o Claudio. Vai abrir a história agora. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu acho que é verdadeiro que é um homem, mas o meu filho, Kazuya, não é diferente. Esse demônio... Você realmente vai dar um tipo de abominio? Então, eu já me lembro de novo. Eu e você, o meu objetivo, é o mesmo. Você também vai dar um desigualdade de abominio. Você tem um desigualdade de abominio com o seu dedo. O que aconteceu? Eu vou comprar um pedaço de um pedaço de Yoron. O cara acabou tendo que vir com a gente, né, capítulo 4, Poder Incomparável, vamos para mais um capítulo então, galera, beleza, show de bola, vamos dar a rolar então, né, já desenrolou um capítulo, vamos para o segundo, tem vídeos que vamos ficar um pouco mais longos, vídeos que vão ficar um pouco mais curtos, mas vamos que vamos. Mishima, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu, the truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors, hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. With the advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless conflict and reacted accordingly against the organization's military expansion by resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization the Mishima Zaibatsu. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Jin Kazama. Jin Kazama. Do you know something? Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Hm. Ninguém to ha omoenu ka. Tachikani yatsua etai no sirenu bakkemono jiu. So, that means genianism. Hm. Doko ni iyo to kamawan. To ni kaku, nantosite demo mitsukedashi. Koko ni hittatete kuno jiu. Koko ni iyo. Enroute to the United Nations HQ. Forja that. What? Freeze! Freeze! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 da personagem nessa saga, a gente vai relembrando algumas coisas, vamos ver o que vai acontecer, esse personagem é meio taekonjo, técnica de perna e tal, pela postura de defesa, a garotinha é meio apelativa, essa garotinha é meio apelativa, tem uns golpes meio apelantes, mais um daqueles androides que tem o Tekken, o Taekondopuro é um personagem muito legal para lutar contra o Haurang, o Taekondopuro, o Haurang é um pouco mais ágil que o Lina, ela conseguiu encaixar o Rage em mim, velho, isso dá um dano terrível, mais uma vez, e aí foi minha hora de encaixar meu Rage também, deu uma de vega agora, beleza, beleza, já era, já era, vamos ver o que vai é uma delas vai acontecer e essa pone a link na descrição, e aí for a estratégia Ah, eu sou Li Chao Lan. Bem, você me lembra de me lembrar. Mas... por que você me... eu... 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 Entendi, eu não consegui voltar a ser completamente... Eu já conheço Li Chao Lan. Li Chao Lan's company, Violet Systems. Famous for its humanoid research and brilliance in the field of ergonomics. As a child, Li had been adopted by Heihachi Mishima. So he knew Kazuya of G Corp. And once shared a rivalry with him in the ring. I listened intently, excited about this new breakthrough. Li's knowledge went beyond that of any article I had read. What he said next, though, unsettled me. Li Chao Lan. 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 concepts made the cur indocom fotos. Li Chao Lan. Eu me lembro de que ele estava quando um mestre de風間 de chão, eu me lembro de que um homem que eu estava usando uma pessoa que estava lutando com um homem. Eu também me lembro de que ele estava fazendo muitas vezes. Mas eu me lembro de que ele estava quando foi quando. Não sei se... É? O que é que você está fazendo? O que você está comendo em mente do que você quer ver com o homem, é uma grande ideia de que você quer ver com o homem. É uma pessoa que está com a mesma coisa. É uma pessoa que está com a mesma coisa? Você está com a mesma coisa que você está com a minha vida. Você está com a sua vida. Eu vou te mostrar para o seu lugar para o seu lugar. É verdade? Ah, é o tempo de descanso. O que é o seu corpo? O que é o seu corpo? O que é isso? É, o jogo meio que se resume a isso né galera, você vai passando por partes que tem que enfrentar os soldados, parte com os computadores principais né, fizeram meio que uma junção aí né, do modo split né, que tinha parte da moda split de Tekken 3, com o modo história né, para deixar o vídeo, a série mais longa né, a saga mais longa né, mais ou menos isso né, tá acontecendo isso direto, eu acho legal e não acho né, porque começa a ficar repetitivo né, começa a ser sempre a mesma coisa né, então, eu acho que, é, se for muito longo, vai começar a ficar desgastante né, mas se não a gente quer lutar contra personagens no jogo né, e aí toda hora vem esses caras soldados, eles derrubam uns 5 ou 6, ainda bem que são poucos né, uns 5 por aí que derruba, e também não são tão chatos, não são tão difíceis né, se fossem tão difíceis assim, complicados de derrotar, ficarem muito complicados, o jogo vai ficar muito desgastado, desgastante, mas eu acho que até então não né, vamos ver até onde vai durar isso né, vamos lá, bota o ponha com a garotinha, ela vem mais voa pro cara, e vamos que vamos, vamos lá, aí, porrada come. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?